Olá! Tudo bem com você? E aí, vocês tão bem? Eu tô muito bem. E hoje, saiu o novo trailer de Vingadores. Todos os nerds tá tipo assim, ó. É o filme mais esperado, acho que da década. E, pra comemorarmos esse fato, hoje eu trouxe pra vocês os piores cosplays de Vingadores do universo. Pra quem não sabe, cosplay... Manu, eu tô ficando com sede, me dá água. Você é de outro canal que tá fazendo aqui. Eu sou de intruso. Pra você que não sabe o que é cosplay, cosplay, você se fantasiar de algum personagem. Tipo esse aqui. Olha isso. Isso aqui, sim, você fala, nossa, ficou perfeito. Mas hoje, não vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas ruins. É sério, é muito ruim. É tipo, não assista esse cosplay. Exatamente, é tipo, não assista esse cosplay. O nosso primeiro exemplo é essa foto aqui. Onde a gente pode ver que o Homem-Aranha tá meio fora de forma, né? Ele não tá magrinho. Acho que a teia nem vai aguentar mais ele agora. E como seu companheiro, temos o Hulk gordo também. Parece meu tio. Sabe o que ele parece? Parece aquele cara lá que é amigo do Danilo Gentili, sabe? No The Noite. Arrotei. Meu Deus, que Hulk é esse? Manu, vem cá. Que Hulk é esse? Você acha que isso aqui é o Hulk? Aonde que isso é o Hulk? Isso é o Hulk? Não. Eles puseram um pano verde. Olha os músculos. Sabe o que parece? Aquele elefantinho de... Daquele molho de tomate. Eles colocaram um pano verde em cima. Eles desenharam os músculos no seu planeta. Ah, eu sei o que é. É a Mônica nervosa. Cabelo da Mônica. Tem o cabelo da Mônica. Ele pegou, sei lá, uma fita... Como chamam essas fitas? Adesivo. Não. Durex. Não. Essa fita preta. Fita preta. Não, como que chama essa fita preta? Isolante. Fita isolante. Colocaram fita isolante no... Olha o jeito que ele fez o olho. Como que ele vai ver aqui? Ele vê por um só. Eu vê pela boca, sei lá. E no resto ele enfiou, sei lá, plástico bolha. É engraçado que o olho é mó gigante. Tem um nariz rico de nada. Meu Deus. Esse é o nosso Hulk. O nosso próximo cosplay é do Homem de Ferro. Que, na verdade, é um homem de cartolina. Não, sério. O que o cara fez? Ele cortou vários papéis amarelo e vermelho e foi colando no corpo assim, ó. Olha, agora eu sou o Homem de Cartolina. Não, de ferro. Mas esse não é o nosso melhor Homem de Ferro. Temos um Homem de Ferro muito melhor. Este Homem de Ferro. Que, literalmente, ele é um Homem de Ferro de passar. Bro, por quê? Por quê? Por quê? Manu, vem cá. Já Manu tá aqui. O que você acha desse Homem de Ferro? Eu acho que ele é um ferro gigante. Olha o que ele fez. Ele se fantasiou, literalmente, com o Homem de Ferro. Sabe o que eu acho? Ele é um sonho de consumo das mães. Meu Deus. E por que não fazer um cosplay, um cospobre, né? Do nosso incrível Homem-Aranha. O que o cara fez? O cara ficou de ponta cabeça. Ele amarrou, sei lá, uns panos vermelhos na cara. Pôs um óculos de sol. E pra fazer a teia do Homem-Aranha, o que ele pega? Fio dental. Sim, ele pega fio dental, espalha um monte de fio dental pra fazer teia do Aranha. Isso é criatividade ou é... é sem noção? Isso é falta de dinheiro. É, exatamente. Isso é falta de dinheiro. Não, pior que ele pegou, sei lá, mais um monte de fio isolante e foi colocando assim no corpo. Nossa, eu sou muito da ironia, né? Eu lançou o trailer de Vingadores hoje. É o filme mais esperado. Eu tô fazendo um vídeo de Vingadores e tô gravando com a camiseta do Batman. Meu Deus. O que que tá... Contra a concorrência? Eu tô vestindo a concorrência. Como vocês podem ver, esse vídeo não é patrocinado. Por quê, né? Ok, agora era pra ter o Máquina de Combate, que é tipo aquele parça lá do Homem de Ferro, sabe? É tipo o Homem de Ferro, só que ele é cinza. É basicamente isso. Só que foram fazer ele, fizeram de ferro. Não, fizeram de papelão. É a versão econômica. Nossa, eu não vi. Nossa! Agora eu vi uns detalhes que eu não tinha visto. Tipo o peito dele, que do personagem, sei lá, é de energia. Dele aqui é uma lata de leite ninho com luz dentro. Não, é sério, vem com a ver. Uma lata com leite ninho com luz dentro. E do lado tem aquele símbolo de não quebre. É frágil, é porque é de papelão, não é de ferro. E sabe qual que é a metralhadora dele? É. Papel higiênico. Ele vai sair. Ele vai salvar o mundo de quem tá fazendo cocô e não tem papel higiênico. Não, ele vai salvar o mundo de quem tá fazendo cagada no mundo. Reflitam. A Manu tá tanto aqui, vem cá, vem gravar o vídeo comigo. Ah, não. Eu não quero gravar sozinho. Eu tô sem maquiagem. E eu tô sem voz. Tá bom. Eba, hoje vai ter a Manu. Ok, nosso próximo cosplay é do Thor, o deus do trovão. Eu posso fazer cosplay de Thor, sabia? Pode. Posso? Eu tenho até meu martelo aqui, ó. O seu cosplay vai ser... Não, pera. Eu preciso de um negócio amarelo na cabeça, porque o Thor tem uma cabeleira loira que dá inveja pra muitas mulheres. Achei, ó. Pera aí, vou ver. Você catou meu short de basquete com vocês. O dearo Cospobre de Thor. Eu esqueci o nome dele. Dá meu missioneer. Missioneer? É, o martelo do Thor chama missioneer. É um negócio que faz você bichar. Eu fiz um cosplay de Thor. Não, mas sério. O nosso cosplay de Thor, o que que o cara fez? Até que a fantasia dele tá legal. Só que ele pôs uma sacolinha... Ah, podia ter usado uma sacolinha de mercado. É, ele pôs uma sacolinha... Uma sacolinha de mercado amarela. Eu pensei que... O que que é essa coisa amarela na cabeça dele? Pois é, e o que que ele colocou aqui? Colocou um monte de CD pra aparecer essas coisas. É um lixo atrás, né? Um saco. Um saco de lixo. E o que que é o martelo dele? É tipo um tubo de insufilme. Sabe o que sua mãe usa lá? Sabe o que eu teria feito? E outro... E outro... Sei lá. Colocado luzinha de Natal dentro do pote. Pra brilhar igual o martelo. Aí, volta... Ela chutou! Meu Deus! Ela vai destruir o cenário. Próximo! Aqui temos outro exemplo do nosso querido homem de ferro, que na verdade nada mais é que o homem de bolha... Que que é isso? É cartolina? Vai ser o... O homem... TNT. O homem TNT. Ele tá com esses porinhos. Sabe o que é esse porinho? Não, pior que o negócio é tão ruim, que tipo, nem o durex ele esconde. Ele não tem a preocupação de fazer... Olha, vamos fazer o durex. Colocar o durex por baixo, né? Não, ele vai metendo o durex assim, em cima de tudo. Até na cabeça tem durex. Até na mão, assim, ó. Meu Deus! Ele tá com uma cara de fantasma, né? Olha pra isso. Ele tá... Tipo, é o homem de ferro na bad, esse. É o homem de ferro que deu ruim na vida. Tô parecendo aqueles bolos que você fez um tempo atrás aqui. Sabe aquele cara... É exatamente assim que tá esse homem de ferro. Agora, Manu, o que que é isso? É o super choque? Não! Isso aqui é... Ah, eu sei! É o homem-aranha do mal. Não é tecnicamente do mal, mas o cara, sei lá, só pegou um monte de saco de lixo e se vestiu assim, ó. E o que que é essas coisas brancas? Sei lá. Eu acho... Sabe o que é essa coisa branca? Errorex. Ele colocou um monte de saco de lixo assim e foi colocando um errorex nele, fazendo as pinturas de errorex. Agora aqui temos um tutorial de como ser... Nossa, esse aqui é brilhante. Esse aqui é brilhante, 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 não é? É o melhor tutorial de todos. Como que a gente nunca pensou em fazer isso na vida? Primeiro, você vai precisar de um ventilador. Aí você printa seu ventilador de vermelho, branco e azul. Aí você fica atrás dele e liga. O que acontece? Você tem um escudo do Capitão Médio. Você sabe que esse é o melhor escudo possível, porque ele não só protege, ele venta pra trás. Ele empurra o inimigo pra trás. Agora temos nada mais que um cosplay feito com um pé. O mais engraçado desse... É que ficou igual. O pé do cara é igualzinho a cabeça do... O pé do cara é igual a cabeça do Groot. É bem fácil você fazer uma carinha no seu pé. Sabe o que você faz quando você tá em dúvida de qual herói você faz? Você tá assim... Ah, eu quero fazer o cosplay do Thor. Ah, não, mas eu quero fazer o cosplay do Capitão América. Você não sabe o que você faz? Você faz um de todos. Olha, ele tem o pé do Hulk. Ele tem o pé do Hulk, depois ele tem a roupa do Capitão América, tem uma... ele tem que ter... O arco e flecha é da Mulher Maravilha? Não. O arco e flecha é da Mulher Maravilha. Eu quero saber que universo que a Mulher Maravilha tem o arco e flecha. Eu confundi com aquela da Disney. A Valente? Não. Quem? Aquela, que é chinesa também. Mulan? É, essa aí. Ela usa, não usa. Ela usa. Tá vendo? Eu confundi com ela. O arco e flecha da Mulher Maravilha. Não, não era isso que eu queria saber. Era Mulan, aqui era com M. Tá, mas esse aqui é do arqueiro lá, dos Vingadores. Ah. Esse aqui é quando você... É tipo o trabalho em grupo na escola, sabe? Cada um faz sua parte, depois ela junta tudo. Acontece isso. Olha a cara do Hulk. Parece um espantalho. Parece mesmo. Esse Hulk aqui eu não tenho palavras. O que que tá acontecendo aqui? Eu acho que ele tá muito igual ao original. Só que não, né? Só que não. Essa aqui é a Viúva Negra antes da dieta. O que foi? Você não gostou da Viúva Negra? Não. Ó, sexy, não? Aqui a gente tem outro Thor, só que agora aí tem um martelo, que é tipo um martelo. Tem alguém dentro disso? Que mulher tá fazendo? Tocando violino no Hulk? Sei lá. O que essas mulheres tá fazendo? Não, olha que Hulk zoado. Quem lembra daquele vídeo lá do Incrível Book? Nossa, eu acho que esse é cosplay do Incrível Book. Hulk, não do Incrível Hulk. Aqui temos mais uma vez o Homem-Aranha fora de forma. Olha a barriga dele. Tá maior que a minha. É o Homem-Aranha que não deu certo na vida. É o Homem-Aranha que não deu certo na vida. Bom, galera, hoje tivemos vídeo bônus, olha só. E se você gostou da participação dessa pessoa aqui e quiser ver ela mais vezes aqui na Operação Cinema, comenta... Pudim. Pudim. Comenta pudim se você quer ver mais vídeos, eu com a Manuzinha aqui na Operação Cinema. Ou também comenta Manu OC. Sei lá. Comenta algo. É. Então é isso. Um grande abraço e... Eu ia falar beijos com gominhas. Canal errado. Canal errado. Tchau. Tchau.